6 horas e 55 minutos, o famoso 5 para 7. Você vai ver na edição de hoje a guerra entre gangues. Forças de segurança pública patrulham área de conflito em Teoflotone. A polícia militar disponibiliza helicóptero no rastreamento de pessoas envolvidas nos últimos ataques a tiros na comunidade do Morro do Eucalipto. Inclusive, houve um homicídio agora no início da noite em Teoflotone. A gente vai falar sobre isso. Uma barbaridade no bairro Vila Rica, em Governador Valadares. Um estuprador invadiu a casa de uma mulher armado e forçou o ato sexual sob ameaças de matá-la usando essa faca aí. E como se não bastasse, o caso de ontem em Caratinga, outro de cárcere privado aqui em Governador Valadares. Uma mulher foi resgatada pelo telhado. Segundo a polícia, além de ter a liberdade privada, a vítima foi violentada e explorada sexualmente. Agora no MG Record pela TV aberta e no Facebook da TV Leste, facebook.com.br TV Leste.